Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Nomear o que se sente às vezes se parece com a brincadeira de deixar tocar uma mesma música E ver se os dois acertam quem canta Se o que um escuta, o outro escuta também Se o que um reconhece, o outro também reconhece Se o repertório de sentimentos de um bate com o da outra pessoa Preciso te dizer uma coisa Ele já sabe o que vem Eu te amo também Uma vez, antes de te conhecer, uma pessoa me disse que eu nasci pronto E eu acreditei Por muito tempo eu me vi como uma galáxia já formada, imutável Navegando o vácuo do universo A minha vida era uma sequência de aventuras e jornadas solitárias E eu gostava disso Descobri que tínhamos tanto em comum Desde gostos até obsessões e traumas e amores Que eu por um momento me iludi E achei que tinha encontrado uma pessoa igual a mim Outra galáxia como a minha E que talvez com você eu nunca precisasse mudar Mas, no nosso segundo ou terceiro encontro Você pegou um violão do Mikael E cantou uma música, não lembro bem qual era Algo dentro de mim explodiu Uma pequena supernova Porque você era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida E a partir daí eu entendi o óbvio Que você não era igual a mim Mas sim uma galáxia totalmente diferente e completamente hipnotizante E o meu maior desejo era de observar por mais tempo mais de perto Oh, it's where I want to be But I guess I'm already there I come home She lifted up the wings I guess this must be in a place Oh, we've been doing it now Oh, we've been doing it now Oh, we've been doing it now I know all those nice people You've got a place where you go I'm just an animal Looks like I'm moving Should have seen space for a minute or two And you Para seguir em frente Eu precisava criar coragem E juntar a minha galáxia à sua Formar uma nova coleção de estrelas. Um novo espaço que eu poderia ocupar.